Uma danação de inscrição no Big Brother congestionou o G-Show. E muita gente não está conseguindo se inscrever. Dá pior do que o auxílio emergencial da Caixa Econômica. Com certeza o BBB21 já vai começar recordista com essa quantidade de inscrição que está entrando no site. Ou que não está entrando ainda. Mas calma que a poeira vai baixar e a gente vai conseguir se inscrever nesse treco. Eu acho. Mas antes disso tudo, vai se inscrevendo aqui no canal, vai botando joinha e deixando claro que você está atenado com o tema BBB21. Outro problema que todos estão enfrentando é que não tem inscrição aberta para alguns estados, algumas cidades. E aí, o que a gente pode fazer? Geralmente quando vai ter abertas inscrições para outros lugares que ainda não tem no site, aparece o nome. Por exemplo, Recife, ainda não abertos, entendeu? Então a gente já vai entendendo que ali vai ter. Dessa vez, não apareceu o nome das outras cidades. Então, só serão aquelas nove. Por enquanto. Mas nem tudo está perdido. Você pode se inscrever na cidade vizinha ou na cidade que você tem interesse. Na seleção para o BBB16, eu fui selecionado para a seletiva aqui em Recife. E claro que tinha pessoas de várias cidades vizinhas que não tinha regional. Seleção na regional, lá. Mas se vocês querem sete dicas infalíveis na hora de fazer a inscrição, assiste esse vídeo que está aqui na tela. Porque eu fiz com muito carinho explicando como eu consegui fazer parte da seleção regional aqui de Recife. Ontem tivemos a prova viva que planta também ganha o BBB. Então, de fato, foi a participante que nada acrescentou no começo do programa. Estava sempre escondida atrás de alguém. Mas depois que foram saindo os nossos favoritos, Thelma foi se mostrando e o próprio BBB foi mostrando que ela realmente precisava vencer aquele programa. Sem apelar, sem bater boca, sem choramingos, ela conseguiu o seu lugar ao sol. E se você é assim, uma pessoa sem tanta extravagância, você também pode ganhar o BBB. E tivemos também a prova mais viva que o BBB é um jogo para se jogar. Coisa que Manu perdeu a oportunidade em se negar, em se jogar dentro daquele jogo e dizer tudo o que pensa. Que é uma estratégia também, mas que não deu certo dessa vez. Ela foi convidada, né, fio? Ela não passou as madrugadas assim, tentando se inscrever como a gente. Então ela entrou ali, ó, tanto fez, tanto faz, vou brincar. Mas a gente que tá se inscrevendo, se matando de inscrever, a gente vai aproveitar aquela casa como nunca visto antes. Me chama. Mas hoje eu queria dizer pra vocês que seremos como o time das fadas sensatas. Na verdade estamos no time das olheiras cansadas. Então vamos correr atrás da nossa tão sonhada vaga e se inscreve aqui no canal e assista esses dois vídeos que tá aqui na tela que tem informações bem bacanas. Vamos embora. Big Space